Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, de coração, cara, assista esse vídeo até o final, de verdade, você precisa muito ouvir o que eu tenho pra dizer aqui. Esse é o vídeo sobre o falecimento do Júnior Choque, esse atleta aí, um dos fenômenos do Brasil. Eu pensei muito, cara, muito, muito, muito antes de fazer esse vídeo, porque eu realmente tava com o pé atrás em fazer esse vídeo, mas no final eu cheguei à conclusão de que seria muito válido fazer isso aqui, porque tudo que eu vou falar, e eu vou citar o Júnior de exemplo, pode servir pra muita gente, talvez você esteja passando por algo parecido, e através do que eu tô falando, das minhas palavras, você pode ser salvo, tá? Então, primeiro, cara, que Deus o tenha, que Deus o coloque num bom lugar, que dê a ele o devido descanso, que dê a ele um bom descanso, e que ele viva nas glórias do Pai, é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Esse aqui, galera, é o Júnior Choque, tá? Se vocês não conhecem, esse aqui é o Júnior. Ele é um cara que eu acompanho há muito tempo, eu já troquei muita ideia com esse cara, já conversei bastante com ele. Eu acreditava num potencial muito grande dele, mas o Júnior, cara, ele passou por alguns percalços na vida dele, que acabou inviabilizando que ele desenvolvesse a super carreira qual ele tinha o potencial. Eu vou mostrar pra vocês um pouco do físico dele, e vocês vão ver o quanto esse cara era promissor no bodybuilding, tá? Mas antes de falar sobre tudo que aconteceu, por exemplo, esse acidente aqui que o fez perder uma perna, deixa eu mostrar pra vocês aqui essa foto que ele postou, né, em março de 2019, o Dudu Halux em uma das suas aulas, né, utilizando o Júnior aqui na categoria de top genética. A categoria de top genética é quando o Dudu, ele dá exemplo de atletas que conseguem fazer muito, 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 com muito, muito pouco, cara. E aqui ele já citou outras feras como o Gustavo Bico, que arrebenta aí no Brasil, no Amador, né, em breve vai estar no profissional, e cita atletas como o próprio Júnior. O Júnior, cara, é aquele tipo de atleta que ele de repente consegue uma transformação incrível no físico dele. Ele sai de um estado tipo zero físico pra um estado físico competitivo em pouquíssimo tempo. E ele traz aí consigo um nível de definição absurdo, tá? Antes de falar sobre o que aconteceu com ele aí no dia de ontem, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui foi um acidente que ele sofreu, se eu não me engano, de moto, que infelizmente o Júnior perdeu a perna. E como eu falo pra vocês, o Júnior, cara, ele é daquele tipo de atleta que ele tá ali com o físico de uma pessoa normal, e de repente ele vira um super atleta, né? Você olha esse físico aqui, pô, ele tem um braço forte ali, parece ser um cara que treina, mas não parece ser um cara competitivo, né? E o cara conseguiu, cara, mesmo depois de um acidente muito grave, que quase tirou a vida dele, voltar e colocar esse físico aqui, ó. Mesmo com todas as limitações, ele voltou, foi lá, competiu, porque ele realmente amava tudo isso aqui, cara. Ele amava isso aqui. E aí você consegue ver que essa genética aqui, ó, que o Júnior tinha, ela começa a ter grandes interferências devido a tudo que acontece na vida do Júnior, tá? E é aí que eu quero mostrar pra vocês como que era o Júnior antes desse acidente. O Júnior tinha esse físico aqui. Olha aquilo que a gente fala, galera. Olha a cintura microscópica desse cara. Olha a dorsal dele, como ela é inserida na metade do tronco, que geralmente deixa o tronco bem bonito. É a dorsal quando ela sai no meio, assim. Olha a perna do Júnior, cara, que redonda. Olha como ele traz o Sartorio aqui, tão evidente, de maneira tão tranquila. Olha o vasto medial dele fibrando, o todo quadríceps saltado pra fora. Olha a potência desses braços com o bíceps bicudo ali, que faz aquele pico muito massa e um tríceps gigante. Então, através dessas imagens aqui, a gente consegue perceber o potencial que esse cara tinha. Olha o nível de separação aqui, onde a gente vê o vinco que separa o ombro do braço. A gente consegue ver o tríceps aqui. A gente consegue ver o bíceps aqui. O desenho do braquial aqui. O peito completamente fibrado e frisado do início ao fim. O abdômen muito emblocado. E esse aqui, cara, é um dos vídeos antigos do Júnior, cara. É um vídeo antigo dele. Olha só a potência que esse cara tinha. Olha a lateralização dessa dorsal, o quanto ela abre. Isso aqui era um cara que tinha um investimento baixo, tá, galera? Isso aqui não é um cara que investe 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês no shape, não. Isso aqui era um cara que buscava condições pra fazer cada vez melhor, porém ele ainda não era um cara que, como hoje a gente vê, atletas que vivem somente disso e para isso. E mesmo assim, o Júnior conseguia trazer esse físico, cara. Vamos voltar aqui. Olha esse back double biceps. Olha os femurais marcando o glúteo aqui sem gordura nenhuma. Olha essas costas. Olha o formato em V. Olha o desenho do trapézio. Olha os detalhes dos músculos escapulares. Olha esse pico de bíceps. Olha o braquial aqui estourando, cara. Olha o tríceps. Então, cara, esse aqui era um cara que tinha uma super genética. Olha esse tríceps de lado, o tamanho dessa perna, cara. Olha o ombro todo fibrado. Esse é o Júnior Choque, galera. Um cara que talvez tivesse aí uma das melhores genéticas do Brasil. E, cara, sempre fez trabalhos incríveis, tá? Então, dito para vocês aí quem é ele, o acidente que ele sofreu, agora a gente vai entrar no motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. O Júnior, em dezembro de 22, ele postou esse vídeo aqui, cara, no Instagram dele. Eu até me emociono quando eu vou falar isso aqui. E, cara, esse vídeo aqui, cara, eu me emociono. Quem me conhece sabe o motivo. Eu não quero externar isso aqui agora, senão vai terminar eu chorando nesse vídeo. E, basicamente, o Júnior dá um relato que ele está numa profunda tristeza, que ele vem de dias aí de decepções com pessoas, né? De pessoas que se mostravam de um jeito e acabavam sendo outra. E isso mexia muito com o Júnior, galera. Quem acompanhava o Júnior sabia que ele tinha esse lado emocional muito, digamos que, muito aflorado. Então, às vezes, coisas que as pessoas consideravam besteiras, mexia muito com o Júnior, né? E o fato dessas decepções fez com que o Júnior desativasse seu Instagram, né? Se vocês repararem, essa aqui era a sua última postagem de dezembro de 2022, né? E de lá pra cá, o Júnior não estava mais usando essa plataforma. Essa postagem aqui é a postagem de comunicado do seu falecimento, né? Que eu vi hoje pela manhã. Então, o Júnior, ele vinha num período muito complicado, cara. Ele enfrentava aí problemas psicológicos, tentava controlar isso aí. E, infelizmente, ele veio a falecer, galera. Ele veio a falecer. Cara, de verdade, assista até o final, que quando eu concluir tudo aqui, eu vou dizer pra vocês o porquê eu tô fazendo esse vídeo. Eu, olhando os comentários aqui, já muito emocionado, cara. Isso aqui meio que acabou com o meu dia. Eu comecei a ler aqui pra tentar entender por que aconteceu com o Júnior, velho. O que aconteceu com o Júnior. E foi aí, galera, que eu vi que ele tinha sofrido um acidente de carro. Porém, não foi um simples acidente, né? Aparentemente, aqui de acordo com vários comentários, o próprio Júnior, ele, entre aspas, forçou esse acidente. E esse Instagram aqui, ele deu aqui, né, mais ou menos um resumo do que aconteceu, ó. Eles falaram que, aparentemente, foi acionado, né? E tinha um automóvel, né, capotado. Aí, no local, se deparou com um veículo referenciado em campo próprio, fora da pista, né, sobre as quatro rodas, apoiado sobre uma ribanceira com um ângulo de aproximadamente 35 graus. Ou seja, o carro, ele tava praticamente ali, quase caindo da ribanceira, com uma vítima, né, que era o Júnior, em seu interior, consciente e confusa. A GUBM sinalizou, isolou o local, né, e começou a abortar a vítima, né, cara? E ele informou que ele havia, ele mesmo, ó, ele, aqui, ó, abortou a vítima, e a mesma informou que havia direcionado o veículo para a ribanceira, intencionalmente, pois gostaria de pôr um fim na sua vida. A vítima ainda informou que após o acidente, aqui após um acidente acontecido anteriormente, que é o caso da, da, que ele perdeu a perna, ou que ocasionou a amputação da sua perna esquerda, a sua vida havia mudado bastante. E foi aí que se iniciou uma abordagem técnica da vítima, levantando informações e testemunhos da própria vítima, sendo informado pela vítima que o mesmo havia ingerido altas doses de dois medicamentos, uma base de mofina e outra base de clonazepam. Após a chegada do tenente Rafael, né, o mesmo deu continuidade à abordagem técnica da vítima, até que a vítima autorizou a sua retirada do interior do veículo. E aí a guardação tirou ele, né, os pertences foram dados aos amigos, etc. E esse aqui é o relato de como foi o local. Infelizmente, cara, esse acidente, ele teve um término, né, ele foi socorrido e tudo mais, mas infelizmente ele sofreu uma parada cardíaca e veio a falecer, galera. Não se sabe ao certo se foi devido às altas doses de medicações e tal. Em resumo, cara, o Júnior perdeu sua vida. A gente vê que é um princípio, né, de querer tirar mesmo aí a sua vida e não conseguiu através de jogar o carro na ribanceira. Mas aí, um próximo acontecimento, que foi o ataque cardíaco, ele veio a falecer. Mas, Igão, por que tu tá falando desse vídeo aqui, cara? E eu vou mostrar pra vocês, cara. Eu não queria reproduzir, mas eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui do que o Júnior fala pra gente tirar de lição pra nós. Se liga. E aí, mais cedo que eu tô desativando meu Instagram, isso é temporário. E o motivo que eu estou fazendo isso é porque eu preciso de um tempo de reflexão pra mim, pra recarregar as minhas energias e me sentir bem. Eu não tô bem, a minha cabeça não tá tão boa assim. Nas redes sociais, nós costumamos, né, todo mundo que tem uma rede social, costumamos mostrar aos outros aquilo que a gente acredita que os outros podem ver. Pessoal, tá bom, cara. Só mostrei um pouquinho do trecho pra vocês verem o seguinte. Vocês percebem como o Júnior, ele tava indicando que não tava bem? E é esse indicativo, galera, que eu quero tirar de lição pra nós. Cara, se você tem um amigo, se você tem um parente, se você tem alguém, cara, que você tá... Cara, talvez... Tendo ali uma percepção mesmo que mínima de que ele tá se isolando, de que ele tá se resguardando e a pessoa não é assim. Cara, de verdade, vai até essa pessoa, velho. Cede teu ombro pra ela desabafar. Cede teus ouvidos pra ouvir o que ela tem pra dizer. Não conteste, cara. Não queira dar lição de moral, não queira ensinar essa pessoa o que é certo. Depressão, cara, é algo muito sério. Eu sofro com isso a minha vida toda, cara. Tenho 24 anos, eu sofri com isso a minha vida toda. Eu cresci, me desenvolvi, me tornei adulto sofrendo com essa doença. Pra mim sempre foi muito difícil lidar com isso. Mas eu aprendi, através das dores, através das crises. E não sou eu, tá, pessoal? Faz parte da minha família isso. Eu aprendi, cara, que o melhor remédio pra pessoa que tá sofrendo com isso é ter alguém que única e exclusivamente a escute. Porque quando a boca não fala, o corpo reflete, galera. Eu digo isso por experiência própria. Então, cara, muito cuidado, de verdade. Muito cuidado com as pessoas que têm procurado ficar cada vez mais sozinhas. Muito cuidado, você, cara. Se você sente muita pressão de uma coisa ou de outra, tente evitar, cara. Hoje eu escutei de um amigo que depressão é o pior mal que assola o mundo nos últimos anos. E é verdade, velho. Quem sofre com isso, ou quem tem um parente que sofre com isso e tem que conviver com isso, sabe do tamanho da dor que ia enfrentar, que ia lutar contra essa doença. Não é frescura, não é preguiça, não é falta de vontade e muito menos falta de Deus ou falta de fé. É uma doença que te tira do controle, que destrói aos poucos, que destrói a tua alma e que te leva a acabar com a tua própria vida. Então, eu fiz esse vídeo aqui pra deixar essa mensagem final pra vocês, cara. Presta atenção nos teus amigos, nos teus familiares, nos teus irmãos, nos teus primos, quem quer que seja. E não permita, cara, que ele chegue a esse ponto. Lute com ele até o final. Acredite na melhora. Coloque Deus na frente. E não permita que essa doença continue levando pessoas e mais pessoas. Levem isso pra vocês, meus amigos. A pessoa que passa por esse mal, o que ela mais quer é alguém que a ouça. É alguém que permita com que ela fale, com que ela expresse a dor que tá sentindo. Que ela mostre a verdade que ela enxerga. Pode não ser a verdade ou aquilo que você concorda. Mas permita com que ela desabafe. É como eu falei pra vocês, cara. Eu aprendi na dor que quando a boca não fala, o corpo reflete. Beleza, galera? Então, através desse vídeo aqui, eu quero deixar minhas condolências à família do Júnior. Pedir a Deus que coloque ele num bom lugar, que dê um bom descanso. E que ele descanse aí na paz eterna. Um cara do bem, um cara muito bom. As experiências que eu tive em conversas com ele foram muito boas. E eu desejo de coração que Deus o tenha e que dê a ele o descanso eterno. Beleza, galera? Então, é isso aí, cara. Pegue essa mensagem pra você. Não permita com que as pessoas ao teu redor passem por isso. Nem chegue a esse ponto. E vamos pedir a Deus, cara. E acabe com isso, cara. Isso é muito ruim, cara. Deus, eu te peço, Senhor, que não permita que nenhuma outra pessoa sofra com essa doença. Que você entre na casa de todo mundo e que tire isso de lá, Deus. Porque o Senhor sabe o quão ruim é isso. E eu te peço que coloque o Júnior num bom lugar e que dê a ele o descanso merecido. É isso aí, pessoal. De verdade, cara. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Eu faço isso porque realmente é do meu coração. Eu sofri muito com isso. Então, o impacto pra mim é muito grande quando eu vejo um caso desse. E eu não poderia deixar de passar esse acontecimento sem deixar a minha mensagem. Beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço pra vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu!